Levando em consideração as últimas notícias que repercutiram no município de Palmas relacionado ao contrato da Prefeitura com o Instituto Santa Pelissari, nós viemos buscar saber como está essa situação desse contrato, até porque muitos vereadores na tribuna livre, inclusive usada na segunda-feira na Câmara, foi citado, mencionado justamente desse contrato. Então, estamos aqui com a procuradora da administração municipal, a Candice, que vai falar como está essa situação. Boa tarde a todos. Então, para falar a verdade, nós estamos com algumas situações ocorrendo já, nesse último mês de junho até agora. Nós tivemos até situações no Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, nas quais estão sendo discutidos os valores do município com o contrato do município e do Instituto Santa Pelissari, o contrato de prestação de serviços hospitalares. No último dia, 28 de junho, foi encaminhado o contrato para assinatura pelo Instituto Santa Pelissari, porém, há alguns dias não tínhamos notícia e tudo mais dessa situação, tendo em vista que esses valores estavam sendo discutidos, como falado, nesses órgãos. Então, na semana passada, foi empetrado o mandato de segurança pelo Instituto Santa Pelissari, visando o reajuste de alguns valores sobre o lote de um item do contrato que fala sobre o tal do tetumac, que a gente chama. Essa é uma questão mais técnica, então é um pouco mais complicado para entender. Mas o município já estava ciente de toda essa situação, deu por que o valor tinha ficado daquela forma, com os R$ 299 mil sobre esse lote. E entramos com o agravo de instrumento, após o Instituto conseguir uma liminar, para o reajuste desse contrato. Em segundo grau, teve toda uma situação, nós conseguimos a suspensão dessa liminar, tendo em vista que esses valores estavam sendo discutidos, essa forma de valor e tudo mais. Ainda na semana passada, com essa suspensão que nós tivemos, ou seja, não precisamos reajustar esse contrato da forma que o Instituto queria, entramos com uma data de segurança, a fim de que a prestação do serviço de saúde hospitalar, do sistema único de saúde, que é feito os repassos pela Prefeitura, não parasse. O problema é que na sexta-feira, a liminar, nós não conseguimos aqui pelo primeiro grau. Entramos, então, com o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, e esse agravo de instrumento saiu, ontem, final da noite, a decisão, dando para o município eliminar, de que nós teríamos, sim, que ser prestado esse serviço, independente de ter ou não ter contrato, pelo município de Palmas e o Instituto Santa Pelissária, o nosso prestador de serviço aqui da região. E, doutor Cosmos, como é que esse contrato fez esse ano? Olha, o contrato chegou ontem, quarta-feira, 17 horas e 45 minutos. Então, nós, hoje, quinta-feira, agora são 13 horas e 40 minutos, eu vou assinar o contrato, e aí acaba toda essa batalha jurídica e o povo entender que o Instituto Pelissária continua prestando serviço para a Prefeitura Municipal de Palmas, e isso é importante, porque aqui quem tem que ganhar é a população, e nós sempre pensamos na população. Então, estou assinando o contrato, já vou passar para a nossa procuradora as duas vias assinadas, nós já temos assinatura do hospital e do jurídico, desculpe, do Instituto Santa Pelissária, já estou assinando, até as quatro horas da tarde agora deve sair, e amanhã já está no nosso portal, né? Então, nós vamos usar a rede social agora, dizendo que uma tranquilidade, tanto para a população, quanto para o Instituto, quanto para a Prefeitura. E essa aqui é a primeira via, eu agradeço a nossa procuradora, a Candice, porque, queira ou não queira, isso aqui é um instrumento que vai facilitar a vida de todos. Agora, um prefeito, ele não pode, simplesmente, num ato, deliberar o aumento de tantos mil, isso e aquilo, porque existe lei para tudo isso, né, Candice? Isso mesmo, doutor. Então, nós não podemos fazer nada, porque amanhã, depois, nós não queremos responder por nada irregular. Eu quero mostrar para vocês, e fico feliz, porque o nosso objetivo, na nossa gestão, é uma igualdade para todos no nosso município, tanto na saúde, na educação, em todos os setores públicos da Prefeitura, age igual para todos. É uma palmas para todos. Eu agradeço a TV por esse momento, agradeço a procuradora e agradeço o Instituto Santa Pelissária, que fecha mais um contrato conosco e fortalecendo a parceria. Eu só gostaria também de complementar a fala do doutor, né, dizendo que todos esses processos judiciais que foram noticiados na mídia, né, também foram colocados fim ontem à tarde, né, com a assinatura do contrato pelo hospital, né, pelo Instituto, desculpe, né. Então, agora, nós acabamos essa situação, né, como o doutor Cosmos mesmo disse, a população, nós temos contrato com o hospital, sim. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL